A gente já está vendo a Caroline Weber, da Áustria. A gente já está vendo a Caroline Weber, da Áustria. A gente já está vendo a Caroline Weber, da Áustria. A gente já está vendo a Caroline Weber, da Áustria. A gente já vê o aparelho, um manejo muito limpo da corda. A corda é um aparelho que, se a ginástica não tem aquele domínio, aquele controle, ela fica com o desenho da corda sujo, que a gente chama errado, não correto. Ela fez uma boa apresentação, sai realmente satisfeita.